Bem amigos, mais uma vez recebo com muito prazer o doutor Alexandre Lucena, que é o presidente da Bruxmo. Câmara de Comércio, Indústria e Serviço Brasil-Reino Unido. Doutor Alexandre, prazer em tê-lo mais uma vez no programa. Prazer é todo meu, mais uma vez, poder estar falando para o seu público aí em todo o território nacional. Eu gostaria que o senhor falasse da importância dessa nova parceria que está sendo firmada, dessa intenção que está sendo firmada hoje, entre a Bruxmo, a FENAVAP e o CREFITO. Eu acho que vem enaltecer, vem enriquecer mais ainda o trabalho que a gente vem desenvolvendo. O CREFITO é um braço importantíssimo, um conselho regional ligado à área de fisioterapia e terapeutas ocupacionais. E aproveitar um pouco mais desse universo, são 60 mil profissionais só aqui no estado de São Paulo, mas 40 mil profissionais estão entrando no mercado de trabalho e buscar direcionar junto a esses projetos que nós já temos em parceria de atendimento, focado na inclusão do ser. Porque nós não estamos falando aqui só na inclusão da pessoa com deficiência ou do menor aprendiz. Nós estamos falando na inclusão do ser, a sociedade incluída e respeitada como ela tem que ser. Recentemente o senhor capitaneou também uma parceria entre o Estila Café e a FENAVAP. Qual a importância do sindicato nesse atual momento? Eu acho que as entidades de classe precisam reencontrar o seu papel. Eu acho que esse é o verdadeiro papel da entidade de classe. Dar apoio, isso enquanto entidades patronais às empresas, e enquanto trabalhador, abraçar o trabalhador na medida em que ele possa ter um direcionamento. Então eu acho que o nosso papel é aproximar essas entidades de entidades que deram certo, como a FENAVAP, como a própria VAP e tantas outras entidades sérias, que buscam fazer com que as coisas aconteçam de verdade. Então ao longo desses dois anos de trabalho em parceria com a FENAVAP, e com a inauguração lá do Estila Café, a gente pode observar aí um trabalho efetivo, né? Já está acontecendo, já existe a integração das pessoas com deficiência no mercado do trabalho. Então é uma forma que nós encontramos de atingir, no mais curto espaço de tempo, os nossos objetivos. Recentemente também foi firmada uma parceria com o Sindiclube, esse que tem uma capilaridade por todo o país. Qual a importância dessa parceria? Eu acho que a gente está focando aí na questão do esporte, né? O Sindiclube, essa parceria é muito importante na medida em que nós conseguimos firmar aí o convênio com o Comitê Paralímpico, né? Ou seja, a empresa, ou seja, a iniciativa privada apoiando esses atletas e consequentemente cumprindo as suas cotas na inclusão dos PCDs. Doutor Lucena, mais uma vez foi um grande prazer tê-lo aqui no programa e eu quero desejar-lhe sucesso e que o senhor continue sendo aí esse soldado. Já está com uma patente, mas como o senhor não gosta de ser chamado de general, o senhor continua sendo esse soldado, sempre trabalhando mais para chegar ao generalato nessa causa que é tão importante aí, capitaneado pelo Marcos Gonçalves da FENAVAP. É isso aí, soldado sempre, né? E eu acho que fica aqui o apelo, né? A solicitação. Acho que a sociedade empresarial e as pessoas de bem precisam se aproximar um pouco mais e entender como esse projeto tem ajudado a sociedade de um modo geral. Uma coisa é você enxergar, saber que existe, a outra é você participar efetivamente. Eu acho que o projeto é tão apaixonante e tão envolvente que você vai dedicando algumas horas e aí depois isso já se transforma em dias. e eu acho que esse é o nosso papel. Venha participar também. Você vai, tenho certeza que você vai se comover e se entusiasmar como eu me entusiasmei. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Obrigado a você e um abraço a todas as pessoas que estão te vendo no Brasil inteiro.